Para a gente continuar, uma composição que eu fiz, que foge um pouco do projeto do churro, mas eu fiz uma homenagem a um pernambucano, cacaola, amigo, um grande músico, um grande amigo. E cheguei em São Paulo em 1980, no interior, conhecendo uma cidade bom, e nós morávamos em uma república ali, e tinha quatro, cinco músicos ali, todo mundo com seus 25, 23 e tal, 24 por aí. E a gente estudava todo dia, pensando como é que a gente ia fazer, com essa vida nova em São Paulo e tal, e cada um trazendo um pouco da sua bagagem, um pouco da história, cada um veio, o Cacá veio, de uma forma, com todos os músicos que estavam ali, estavam vindo das bandas, de correntes do interior, mas a gente com coisas como o churro, outros com um pouco mais de samba, ele com o frego, e cada um contribuía naquela casa ali, de alguma forma, né? E ele trouxe um frego para a gente, de uma forma assim, é real, a gente tocava aquilo ali, passava as noites tocando nos espaços que tinha. Então, era a Carnaíba do Bixiga, o Cacá Manaqueiro de Carnaíba, né? Então, eu fiz um frego para ele, em homenagem à amizade, à música e à cultura desse grande amigo. Então, a música se chama Carnaíba do Bixiga. A música se chama Carnaíba do Bixiga. Helio. Amém. 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 Amém.